Hoje estou chateado Porque pensas mal de mim Fui mal interpretado Não, eu não, não sou assim Eu não sou assim Eu não sou assim Eu quero viver contigo Mas tu és mal de mim Eu sou o teu amigo Mas tu és mal de mim Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro se fico mal ou não Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro se fico mal ou não Tu és louca da cabeça E é que eu fosse sincera Porque eu já estou a saber Não te vais arrepender É o melhor para ti É o melhor para mim Já não quero viver contigo Mas tu és mal para mim Já não sou o teu amigo Porque tu és mal para mim Ah, minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro se fico mal ou não Ah, minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro se fico mal ou não Hoje estou chateado Porque pensam na de mim Fui mal interpretado Não, eu não, não sou assim Eu não sou assim Eu não sou assim Eu quero viver contigo Mas tu és mal para mim Eu sou o teu amigo Mas tu és mal para mim Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro se fico mal ou não Ai, minha mãe, minha mãe, minha mãe Juro se fico mal ou não Ai, minha mãe, minha mãe Ai, minha mãe, minha mãe Ai, minha mãe, minha mãe Obrigado Vamos lá! Vamos lá! Eu só te quero a ti! Não te vou dizer agora! Só tenho olhos para ti! E agora vai! E agora vai! Passar comigo porque isso vai passar! E agora vai! E agora vai! E agora vai! Quero te deixar! Agora estás pulando a mim! Quero sentir-te a suspirar! Não é de escolha de mim! Não não não! Tenho vontade de dançar! E agora vai! 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 Só tenho olhos para ti! E agora vai! E agora vai! Não quero sentir-te a suspirar Não vou em escola de mim, não, não, não Tenho vontade de dançar E agora vem, e agora vem Dançar comigo o que isso vai passar E agora vem, vem, vem E agora vem Colar a mim que eu quero te deixar Vamos ficar mais um pouquinho A gente vai te estar assim No começo contigo Nem estou fora de mim E agora vem, vem, vem E agora vem Dançar comigo que isso vai passar E agora vem, vem, vem E agora vem Pular a mim que eu quero te deixar E agora vem, vem, vem E agora vem Dançar comigo que isso vai passar A explicação que eu fiz Estava a improvisar Não é para toda a gente Mas agradeço a quem vai gostar Logo pela manhã Logo pelo acordar Saudades do meu dano Saudades me vai matar Logo pela manhã Logo pelo acordar Saudades a melhor Volto-me doido a chorar E vem a noite Espero pelo vosso olhar Sinto a vossa pertença Fazem acreditar Eu gostu de ti Eu gostu de ti De xa buke e verdade Eu gostu de ti Eu gostu de ti De xa buke e verdade Eu gostu de ti Eu gostu de ti De xa buke e verdade Eu gostu de ti Eu gostu de ti De xa buke e verdade A vida é dura sim A vida vai nos fortalecer A vida vai nos fortalecer Toda a gente gosta de mim Eu sou amigo Sou amigo sim Eu sou amigo Toda a gente gosta de mim E eu gosto de ti Ai eu gosto de ti De xa buke e verdade E eu gosto de ti Ai eu gosto de ti De xa buke e verdade E eu gosto de ti De xa buke e verdade E eu gosto de ti E eu gosto de ti De xa buke e verdade E eu gosto de ti Ai eu gosto de ti De xa buke e verdade E eu gosto de ti E eu gosto de ti De xa buke e verdade Eu olhando para ti E tu muito envergonhada Sorriste para mim Ai, 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 tu não duvidas de mim Eu vou ficar aqui É o dia de riar Ai, 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 tu não duvidas de mim Eu só vou descansar Quando te vais Levanta as mãos Fica comigo Levanta as mãos Fica comigo E, oh, e, ah E, oh, e, ah E, oh, e, ah E, oh, e, ah E agora que te peguei, que te beijais, que só me dizem que não queres ficar aqui Tens um beijo tão gostoso que eu quero, levar de novo, que eu quero, levar de novo Tens um beijo tão gostoso que eu quero, levar de novo, que eu quero, levar mais um lado Tens um beijo tão gostoso que eu quero, levar de novo, que eu quero, levar de novo Ai, 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 tu não duvides de mim, eu vou ficar aqui, até o dia de dia Ai, 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 tu não duvides de mim, eu só vou descansar, vou-te brigar Levanta as mãos e cantei comigo, levanta as mãos e baile comigo, ora E aí, ai, 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 Para mim Quero te ter portinho Sinto saudades de sorrir Como eu ando a fazer Se não te tenho aqui Minhas lágrimas Me cercaram De noites a frio Sentia rupios Por não te ter perto de mim Lembro-me das noites Em que esperava por ti Sentia a tua vontade Te agarras a mim De tanta noite passada De tanto sofrimento Agora quero ser feliz Que eu também mereço Também mereço Agora te pergunto Onde está essa vontade Sei que compliquei Mas o tempo curou Eu te pergunto Eu te pergunto O meu amor De tanta noite passada De tanto sofrimento Agora quero ser feliz Eu te pergunto 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 Muitas paixões Eu te pergunto Eu te pergunto É uma bênção O teu olhar É uma bênção 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 Eu te pergunto Eu te pergunto Eu te pergunto É uma bênção Eu te pergunto Volta por favor Eu te pergunto É uma bênção Eu te pergunto Eu te pergunto Eu te pergunto É uma bênção Eu te pergunto 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 Por isso e mais, perdóname E se alguma vez te hice sonreir Creíste pouco a pouco em mim Tu fui, eu não sei Por isso e mais, perdóname De uma só palavra mais Não mais beijos ao alma De uma só cariça mais Isso se acaba aqui Não há maneira nem forma De dizer que sim Sinto volverte louca Até o veneno de minha boca Sinto ter que irme assim Sin decirte adiós Sinto volverte louca Até o veneno de minha boca Sinto ter que irme assim Sin decirte adiós Não mais beijos ao alma E uma só cariça mais E uma só cariça mais Isso se acaba aqui Não há maneira nem forma De dizer que sim De uma só cariça mais Não mais beijos ao alma E uma só cariça mais E uma só cariça mais E uma só cariça mais Foi bom Foi bom Enquanto tu me deu Mas tu me ajudou Cada um pensou para mim Eu já tento explicar-te De todas as maneiras Que eu estou cansado Dessas tuas brincadeiras Agora toma As tuas consequências Já decidi Não quero mais estar insistindo Eu vou partir Talvez seja o melhor Para mim Para mim Para mim Eu só entendi Eu não quero mais Estar aqui Foi bom Enquanto durou Mas hoje a temporada Tudo passou para mim Eu já decidi Não quero mais ficar a ti Foi bom enquanto durou Mas hoje já acabou Tudo passou por mim Oh baby Tudo fiz por ti Mas hoje já acabou Acabou Vou-me embora É o melhor para mim Não consigo mais Ter que ficar aqui Tu me fizeste chorar Não Vou perdoar Já decidi Não quero mais estar insistindo Eu vou partir Talvez seja o melhor Para mim Para mim Eu Eu não quero mais ficar aqui Foi bom enquanto durou Mas hoje já acabou Tudo passou por mim Eu Mas hoje já decidi Bonito Eu não quero mais ficar aqui Foi bom enquanto durou Mas hoje já acabou Tudo passou por mim Eu Eu já decidi Eu não quero mais ficar aqui Foi bom enquanto durou Mas hoje já acabou Tudo passou por mim Eu quero estar contigo Eu quero estar contigo Viver contigo Viver contigo Viver contigo Viver contigo Uma noite louca Uma noite louca Viver contigo 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 Eronia do destino no poder tocar-te Abrazar-te e se tira mais de acolo Bailando, bailando, bailando Anoite me sentindo, morro começando, sentindo e baixando Bailando, bailando, bailando Com o fogo batendo, subindo, deixando em um riqueza de luz Bailando, bailando, bailando Com o fogo batendo, subindo, subindo, bailando Com o fogo batendo, subindo, 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 subindo Não aguento mais, não aguento mais Eu quero estar contigo, bailar contigo, temer contigo Minha noite é louca, vai começar de boca Não aguento mais veículos que vocês estão indo Uma noite é louca, uma noite é louca Uma noite é louca, she tem que ser inaugar-te e se tira mais Bailando amor Não me enganar Que na verdade eu te digo Mas é seu a falar por mim Não me enganar A verdade eu me enganar O que eu sinto é que tu O grande e essa única mulher Que me completa Fica sempre um segundo Que entra Essa menina é a única mulher Que me satisfaz E com a minha na sua braço Não desconta Tu vê se já me aguarda Dizes que vais-te embora E hoje no meu orgulho do dia do ar Tu me mostres não importar Se tu já não queres ficar Mas a cena é diferente Eu gosto por dentro Choro Não me enganar O que na raiva eu te digo Mas é seu a falar por mim Tu não lindas Não me enganar O que eu sinto é que tu Tu Atlapia e és a única mulher Que me completa Fica sempre um segundo Vem que ainda tu desafias a única mulher que me satisfaz E com apenas um braço que me escutei Contra-te a vida, talvez a única que não vais sentir assim Talvez existe não, hoje, quase igual a ti Mas eu fico que o seu tema que diz o que eu vou ficar bem Mas a verdade é que Vem que ainda tu desafias a única mulher que me completa E consegui um segundo em quieta Vem que ainda tu desafias a única mulher que me satisfaz E com apenas um braço que me expuntei Oh, 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 oh Uh, uh, um, uh, uh Uh, 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 uh